Com esta vou gravar, mano. Que é isto? Ih, esta vou gravar, mano. Vai, Khalil! Então, armou-se um herói e agora não vai? Ih, lá! E Felipe? Ixi, meu Deus do céu! Ele que saiu pagando? Ai, 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 ai. Não, estou a ver que há mais um ali. Ah, o Khalil tem medo de tirar você fora. O Khalil tem medo. O Khalil tem medo, deixa quieto. Tô com o parzinho de rei na mão. É? Parzinho de rei na mão. Eu também, tenho um seto e um rei. Chupa! Eu falei que eu perdi a carta mais baixa, Costinha. Falei para você que eu perdi a carta mais baixa. Gravei esta aí. Sabia que eu perdi a carta mais baixa. Não, você enganou-se. Não, você enganou-se.